Meu coração acelerou cores e promessas Mas como encarar o medo de amar outra vez Eu sei que você também sofreu Está sem ninguém, vou me aproximar e declarar Um passo a mais Eu morri e renasci te esperando Eu te amei muito mais de mil anos Te amarei mais mil Muito, muito mais de mil O tempo chega e enfim A alegria voltou pra mim Coragem terei De lhe contar o que eu passei Só eu sei por onde eu andei O quanto chorei E cada segundo que esperei Um passo a mais Eu morri e renasci te esperando Eu te amei muito mais de mil anos Te amarei mais mil Muito, muito mais de mil Eu morri e renasci te esperando Eu te amei muito mais de mil Eu te amarei mais mil Muito, muito mais de mil Eu te amei muito mais de mil Eu te amarei mais de mil Por muito, muito, muito mais de mil Por muito, muito mais de mil Eu te amarei mais de mil Eu te amarei mais de mil Eu te amarei mais de mil